Os católicos estão vivendo a quaresma e nesse período muitos fazem a abstinência de carne vermelha e até jejum como formas de penitência. Por isso é comum aumento na procura por pescados. A repórter Iaquely Souza foi conferir o movimento nos mercados de picos. Vamos acompanhar. Na semana passada entramos na quaresma, um período considerado sagrado e de separação para os fiéis católicos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse período e também falar sobre o aumento da procura de pescados aqui na Cidade Modelo. Essa é a intenção justamente da quaresma, que a gente possa estar mais próximo também daquelas pessoas que mais necessitam. Então a abstinência de carne, assim como o jejum, nos aproxima também de Jesus que sempre voltou a se olhar para os que mais necessitam. A composição nutricional dos pescados ajuda na circulação sanguínea, no funcionamento do cérebro e na saúde dos músculos e inclusive no combate a doenças. No período quaresmal, o peixe é o mais procurado entre os consumidores e a sua alta já pode ser sentida no mercado de picos. Mas já aumentou um pouco a procura. E aqui também tem um preço acessível, que está de 20 reais ainda o preço. Pelo que começou na primeira semana, tudo indica que vai ser bom. Vai ser boa, vai ser boa. A Edson da Silva é um dos picoenses que já começou a introduzir o peixe nesse período e conta quais as outras alternativas que irá utilizar para substituir a carne. É o principal, é o peixe, a sardinha e o ovo. Tá aí a gente acompanha sempre essa questão da movimentação dos mercados, falando da questão dos preços que tem pesado no bolso do consumidor, mas que não deixa de cumprir essa tradição de consumo do peixe, né? Deixar um pouquinho a carne vermelha, especialmente ali às sextas-feiras. Muita gente faz o jejum, o jejum ali durante o dia, um ato de penitência. São 40 dias que antecedem a Semana Santa, o período de Páscoa, um período muito importante para os católicos. Obrigada, e a Kelly, por essa visão em geral do que está acontecendo aí em picos. Obrigada, e a Kelly, por essa visão em geral do que está acontecendo aí em picos.